Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Paquetá diz, voltarei ao Flamengo, Roma quer Ayrton Lucas, Isla voltando, Liverpool dá porcinha para Flamengo contratar craque, Flu paga danos morais a craque rubro-negro e três ofertas por zagueiro, roda o vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe por favor de se inscrever no canal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal, não é do Sporting, não é do Porto, não é do Benfica, é o canal Flamenguista em Portugal. Para deixar o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, não deixe aqui de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Para saber primeiro e melhor as notícias provenientes do exterior relacionadas ao Flamengo, você tem que estar inscrito aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Tive ontem no treino da seleção brasileira aqui em Portugal, vou trazer notícias especiais para vocês aqui também, mas vamos falar primeiro de mercado da bola, meus amigos. E aí, abrindo a janela de transferências, daqui a alguns dias, daqui a 10 dias abre-se a janela de transferências, jogadores do Flamengo tentam ir simultaneamente, jogadores do Flamengo são tentados. E é isso aí, meus amigos. O Flamengo nega três propostas por zagueiro do Flamengo. Vocês querem saber quem? É o Rodrigo Caio? É o Fabrício Bruno? Não é o Davi Luiz e é o Leo Pereira? Não. É o zagueiro Cleiton. É isso mesmo. Cria do Ninho é o último da fila na lista dos preferências do técnico Jorge Sampaoli. Por isso, o garoto espera receber novas propostas para conseguir minutagem como jogador profissional. O rubro negro recusou três ofertas recentemente, mas o staff do jogador de 20 anos aguarda novas tratativas. Nas últimas semanas, Cleiton recebeu propostas de empréstimo de Coritiba, São Paulo e Bahia. Coritiba, São Paulo e Bahia tentaram o empréstimo do jogador do Flamengo, do zagueirinho canhoto Cleiton. Além disso, o mais querido não liberou o jogador para convocações da seleção sub-20 nesse primeiro semestre. A comissão técnica rubro-negra gosta do garoto de 20 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Os agentes de Cleiton, do escritório de Giuliano Bertolucci, buscaram ofertas vantajosas para o Flamengo e ao atleta na janela de transferências que se abre no dia 3 de julho. Os representantes do zagueiro esperam que o defensor tenha mais minutos para não se desvalorizar. Ano passado, o Flá decidiu renovar o contrato até 2025, após chegar à mesa uma proposta do Genk, da Bélgica. E você, meu amigo? Você gostaria de ver o Cleiton vestindo o manto sagrado rubro-negro como titular do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. O Flamengo tem muitos zagueiros, de fato, e acho que nessa posição ficou um pouco difícil realmente. A gente tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, Davi Luiz e Rodrigo Caio como reservas imediatas. E ainda o Pablo, que ainda é zagueiro do Flamengo. Além, o Cleiton fica sendo a sexta opção, fica muito complicado para ele. Mas coloca aqui o seu comentário. Você gostaria de ver o Cleiton saindo do Flamengo? Escreva aqui, porque a sua participação sempre, sempre, sempre é muito importante. Meus amigos, ainda falando de mercado da bola para vocês, ainda falando de mercado da bola, vocês já sabem, né? O Marinho acabou saindo do Flamengo. Mas, e já vai ao Fortaleza, fez um videozinho que você acha fácil aí na internet, se despedindo, pedindo desculpas aí por não ter acompanhado a delegação do Flamengo até o Chile. Vá com Deus, Marinho, siga a sua vida aí como jogador, né? Enfim, não querendo nenhuma pendenga judicial entre Flamengo e Marinho. O Marinho saiu na boa, ficou tudo bem, vai jogar no Fortaleza. Agora, em pendenga judicial, meus amigos, o Flamengo evitou. Mas o Fluminense não, é isso mesmo. O Fluminense terá que pagar danos morais à atacante do Flamengo. Centroavante Pedro ganhou a ação na justiça contra o Tricolor. Eu vi o Pedro treinando ontem, hein? Pontaria do Pedro não está lá essas coisas, não, hein? Estava vendo o treino ontem da seleção, não gostei muito ali da atuação do Pedro. O atacante Pedro, atualmente no Flamengo, teve seu argumento aceito pela sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Com isso, o Fluminense terá que pagar 50 mil reais por danos morais em virtude da lesão que o jogador sofreu na época que estava no Tricolor Carioca. As informações são do colunista Anselmo Góes do Globo. Ou seja, o Fluminense vai ter que pagar 50 mil reais e, além de outra condonação que o Fluminense tem, para pagar 1 milhão e meio de reais pelo não pagamento de direitos como FGTS, férias e multas ao Pedro. Ou seja, o Tricolor vai ter que pagar ao jogador do Flamengo o que deve. Pague o que deve. Já não pagou a Série B, já não pagou a Série C. É bom que pague pelo menos o Pedro, o Tricolor Carioca, que ele consiga, de certa forma, quitar as dívidas que ele tem com o craque, o Brunegos. Meus amigos, meus amigos, você acha e você sabe que o Flamengo tenta alguns jogadores, além do Luiz Araújo e do Augustinho Rossi, logo para a abertura da janela, quem está dando uma forcinha é o Liverpool. É isso mesmo. Como assim, flamenguista em Portugal? É, meus amigos, o Liverpool quer dar uma forcinha aí na contratação do Flamengo, do Alain, do Atlético Mineiro. Como assim? Me explica isso melhor. É isso mesmo. Porque o Liverpool, teoricamente, tem parte dos direitos adquiridos ali do Alain, do Atlético Mineiro. Ou seja, parte do pagamento que o Flamengo fará ao Atlético Mineiro, caso concretize de fato essa negociação, o nosso querido Alain, gerará algum recurso extra aí ao milionário time do Liverpool. O Alain, meio campista brasileiro, que passou cinco anos no Liverpool antes de ser vendido ao Atlético Mineiro em 2020, mas, segundo o Globo, é interesse do Flamengo do Rio de Janeiro, diz aqui um jornal inglês. Houve alegações que o novo técnico, o Filipão bloqueou uma venda, mas a proposta de 9 milhões de euros, 7,7 milhões de pounds, pode ser difícil de recusar para um jogador com seis meses restantes de contrato. Foi relatado que o Liverpool negociou uma cláusula de venda de 10% do Alain, que, portanto, poderia valer 770 mil pounds ao Liverpool. Ou seja, meus amigos, quase um milhão de euros desse que vai para o Atlético Mineiro tem que ir ao Liverpool. E o Liverpool, de certa forma, faz uma forcinha aí para essa negociação. Queria saber de você, meus amigos. Você gostaria de ver o Alain vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. Quem pode voltar é o Maurício Isla, hein? Mas calma, 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 calma. Quem pode voltar ao Brasil é o Maurício Isla. É isso mesmo, meus amigos. Depois da sua passagem pelo seu time formador à Universidade Católica, o Maurício Isla pode vir sem custo a reforçar um clube brasileiro. E esse clube é o Santos. O chileno rescindiu o seu contrato de forma amigável com a Universidade Católica e desde então está livre no mercado. Para a comissão técnica do Santos, o lateral deve vir com o status incontestado e assumir logo a titularidade. Com a equipe chilena, ele fez 30 partidas, um gol e nove assistências. O Maurício Isla foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2020, mas sendo muito sincero, meus caros, sendo muito sincero, não agradou, não. Então, quem sabe aí que ele tem uma boa sorte no Santos, mas que nem pense em voltar a vestir o manto sagrado rubro-negro. Entre o Isla e o garoto Wesley, eu sou mais o Wesley. Meus amigos, notícia diretamente da Itália agora, hein? Roma pronta para ofertar pelo zagueiro Ayrton Lucas do Flamengo. A Roma está de olho no zagueiro Ayrton Lucas do Flamengo. Há rumores que o zagueiro brasileiro seja alvo concreto para o Gian... Agora está difícil, meu italiano não está bom. Gianorossi, que provavelmente descartarão várias opções da sua lista atual, combinando com a posição de Lucas, incluindo Rick Karmastov e Leonardo Spinola. Segundo o Bola VIP, Roma está disposto a oferecer 12 milhões de euros por Lucas. Jogador de 26 anos, estreou recentemente pela seleção, após encerrar a temporada com a camisa com 6 gols e 5 assistências em 34 jogos pelo Flamengo. Não encerrou a temporada, está apenas começando, obviamente. Ali, os meus amigos da Itália não sabem que a temporada no Brasil ainda continua. Ou seja, um jogador que pode vestir a camisa do Roma. Lembrando, jogadores... O Flamengo já fez vendas no passado à Roma. Renato Gaúcho e Andrade saíram do Flamengo para jogar na Roma. Não tiveram sucesso. E eu espero que o Ayrton Lucas não seja vendido. O Ayrton Lucas, inclusive, meu amigo, jogará como titular no jogo de hoje. Estive ontem no treinamento da Seleção Brasileira, na entrevista coletiva do Lucas Paquetá e do Ramon. A gente vai ter o time da Seleção Brasileira, basicamente com o mesmo time que jogou o jogo anterior. Só sairá o Rodrigo para a entrada do Maicon. O Ayrton Lucas treinou, o Pedro treinou entre os reservas. E aí, meus amigos? E aí, eu trago para vocês agora... Eu quero que vocês ouçam da boca do próprio personagem. O Lucas Paquetá foi o jogador escolhido depois do treinamento para dar a entrevista. E eu gravei esse videozinho aí para você. Seguro fez uma bandeira gigante aí com você e com o Vinícius Júnior. A gente sabe da tua identificação com o Flamengo, e a gente sabe também que você tem muita lenha para queimar ainda no futebol europeu. Mas esse tipo de manifestação, o carinho da torcida, especialmente do Flamengo, que vai estar no estádio amanhã, te faz ter vontade de um dia voltar e conquistar as coisas que você não conquistou pelo Flamengo? Cara, acho que, sem dúvida alguma, eu fico muito feliz pela torcida de todos. Não só dos torcedores do Flamengo, o Brasil em geral, de estar torcendo, acompanhando, mas é claro que o Flamengo, para mim, é um clube muito especial. É a minha segunda casa, fui, me criou, me transformou no jogador que eu me tornei. Eu sou muito grato ao Flamengo. Torço muito por eles também, é claro. Mas, sem dúvida alguma, se um dia eu voltar ao Brasil, eu penso muito em voltar para casa. Mas, eu sigo fazendo o meu trabalho aqui fora e torcendo por eles lá no Brasil. Paquetá. E aí, meu caro? Você ficaria feliz com a volta do Lucas Paquetá vestindo o manto sagrado rubro-negro? Meus amigos, eu vou dizer, hein? Lucas Paquetá cairia como uma luva no Flamengo. Hoje é óbvio que não é hoje, ele tem contato com o West Ham, foi campeão da Conference League com o West Ham. Enfim, se ele sair agora, ele vai sair para um grande da Premier League. Mas, eu digo a você, eu gostaria, sim, de ver o Lucas Paquetá voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro. Escreva aí nos comentários, você gostaria? A sua opinião é sempre muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Ah, hoje volta as lives, hein? Vou fazer um pré-jogo lá direto do estádio do Alvalade, da zona de imprensa do estádio do Alvalade, falando um pouquinho da seleção brasileira, mas falando muito sobre o Mengão. Então, marque aí mais tarde, a partir de uma hora da tarde do Brasil, a gente vai estar voltando com as lives aqui, voltando direto do estádio do Alvalade, para a gente falar um pouquinho de Mengão e um pouquinho também de seleção brasileira. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho